Olá amigos do canal, canal José Húdon Carlos comunicador, notícias regionais, policiais, histórias e outras matérias são publicadas aqui em nosso canal sempre que diariamente aqui no YouTube. Quero mandar um abraço a toda Petrolina, a toda região que sempre nos acompanha aqui pelo YouTube, acompanha também pelo nossa pela nossa Rádio Web e também pela Rádio Grande Rio AM aqui da cidade de Petrolina. E vamos às matérias, todas elas no oferecimento do dos sabores da sopa que está vindo aí a partir de março, tá certo? Oferecimento também da nossa Rádio Web, a Rádio Web Clube da Saudade. Vá lá em rádios ponto com acesso a nossa Rádio Web que ficaremos, ficaremos muito gratos, tá bom? Vamos às matérias, gente, as matérias de hoje, jovem de vinte e um anos morre eletrocutado enquanto trabalhava no sertão de Pernambuco e outras matérias são destaques aqui em nosso canal. Polícia Federal cumpre mandados em operação por fraude contra a Caixa Econômica e mais matérias. Polícia encontra plantação com cento e vinte mil pés de maconha entre as cidades de Remanso Bahia e Dom Inocêncio no estado do Piauí. E vamos às mais matérias, vamos algumas, algumas matérias aqui em nosso canal na no dia de hoje, não é isso? A Bahia notifica mais de novecentos e oito infectados e seis óbitos em uma semana e muita gente aí ainda está brincando com essa essa pandemia, essa pandemia, gente, ela não passou, esse vírus não passou e muita gente ainda tenha cuidado, tenha cuidado com esse vírus que anda por aí, olha. Na semana de dezenove, de dezenove a vinte e cinco, a vinte e cinco do dois, a Secretaria de Saúde da Bahia notificou novecentos e oito casos de covid-dezenove, vinte e oito vírgula dois por cento em relação a o interior, uma média de quatrocentos e dezessete casos ativos, tá bom gente? Então, vocês tenham cuidado que essa pandemia não passou. Bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, recebe a operação tapa-buracos esta semana. Júnior Gás, pede a Simão Durando, revitalização de três feiras livres de petrolina, inclusive a feira do bairro João de Deus, será se aquela feira vai ser mudada, meu Deus do céu? Aquela feira tá um 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 problema sério, viu? É muita gente, uma feira completamente desorganizada, tomara que a prefeitura haja por lá. Esgoto jorrando, a boca a boca de lobo e boca de lobo, sem tampa, irritam moradores da Vilha Eulale. São notícias da semana, aqui em nosso giro de notícias pelo nosso canal, canal José Hildão Carlos comunicador, tá bom? Vamos a mais notícias. Polícia Federal cumpre mandados em operação por fraude contra a Caixa Econômica. Policiais federais cumpriram nesta terça-feira um mandado de prisão preventiva e três de buscas e apreensão contra suspeitos de fraudes contra a Caixa Econômica. Segundo a Polícia Federal, a PF, a organização criminosa teria desviado mais de quatro vírgula milhões de contas bancárias em novembro do ano passado. As investigações começaram depois que a centralizadora nacional de segurança do banco passou informações da PF. O grupo teria conseguido conseguido acessos privilegiados a contas sociais digitais da Caixa, de onde furtaram o dinheiro através de técnicos que prestavam serviços de informática à agência do Grande Rio. Segundo a PF, essas pessoas aproveitavam seu trânsito e suas credenciais para obter acessos privilegiados de uso restrito. Assim, eles conseguiam senhas e perfis de acesso de outros empregados da Caixa Econômica Federal. Polícia encontra plantação de cento e vinte mil pés de maconha entre as cidades de Remanso, Bahia e Dom Inocêncio. Policiais militares encontraram uma plantação com cerca de cento e vinte mil pés de maconha na fazenda Riacho do Riacho do Santo Antônio, povoado Recantos das Onças, no município de Dom Inocêncio, sul do Piauí, de vida com Remanso, Bahia. A plantação foi encontrada em uma propriedade de terra de aproximadamente quatro hectares. Os pés plantados renderiam cerca de vinte toneladas da droga. Um casal foi preso e um adolescente foi apreendido suspeito de crime. Além disso, as equipes aprenderam dois revólveres calibre trinta e oito munições, um rifle, duas motocicletas, um veículo e dois aparelhos celulares. Participaram da operação policiais e batalhão especializado do policiamento do interior BEP, com apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia Caatinga. Olha aí, gente, foram as notícias, as notícias de hoje em nosso canal, em nosso canal, canal José Hildon Carlos Comunicador. Acesse nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, comentem, nós pediríamos que você comentem nossos vídeos aqui, aqui no canal, tá bom, gente? Um forte abraço e até as próximas notícias aqui no canal José Hildon Carlos Comunicador. Um forte abraço!